Fala galera, tudo bom com vocês? Bem vindos a mais um vídeo do Geek Freak e hoje eu estou aqui... Gente, vocês nem sabiam, nem sabiam! E hoje a gente vai fazer o desafio do título invertido. Como funciona? Tem um aplicativo aqui, vou deixar o nome aqui na tela, porque toda vez que os aplicativos as pessoas perguntam qual aplicativo é, então para de mexer o saco, está aí na tela. Então a gente fala o título de um livro, inverte, e a gente tem que falar isso que inverteu e inverter de novo para ficar o título original. Para ficar certo. Entendeu, Geek? É só para estar sabendo aqui. Então a gente vai pegar títulos aleatórios, vamos começar? Cada um escolhe para o outro que escolhe para o grande Gatsby. Vamos gravar corretamente o grande Gatsby. Duas vezes, né? Agora ele tem que falar isso, inverteu e tem que ser o grande Gatsby. Gatsby. Não dá! Não dá! A pessoa vai esquecer. Igneris, eri de boob. Vamos lá! Boob ele poderá serengue. Ah, não deu! Sirengue! Não deu muito certo! Não deu ponto pra mim! Gente, que massa! Adorei! Adorei! Agora o Victor. Vai pra mim. Boneco de neve. Tá. Boneco de neve. Oh! E fênis do cano! Fênis do cano! E fênis do cano! E fênis do cano! Fênis do cano! Invertido! Boneco de neve. Eeeeee! Mais uma vez! Boneco de neve. Boneco de neve. Perfeito mesmo! Neuromancer. Ah, muito obrigada, tá? Neuromancer. First number one. Você só pode citar duas vezes. Você está escutando por essa opção. Fora semana, moro em. Fora semana, moro em. Fora semana, moro em. Não é moro não e serve. Eu não consegui. Deu certo? Deu certo. Deu certo. Não é moro não e serve. A passagem. A passagem. A passagem. A passagem. A passagem. Dezesseis luas. Vai, vai. Dezesseis luas. Nossa. Gente, a língua alienígena é essa aí. É uma coisa meio por mim. Saundle Esse. Vamos ver. Dessesseis luas. Me pareceu. Dessesseis luas. Dessesseis luas. Meio ponto. Eu achei um meio ponto. Eu achei um meio ponto. Dezesse sensei. a marca de atena a marca de atena a mesma a entonação vocês viram né? vamos lá, inverte a marca de atena da vena a inaca de atena a marca de atena meio ponto eu achei que foi um meio ponto foi ruim, nem nada os videntes os videntes se livre soa se livre soa, esse é fácil se livre soa se livre soa os videntes falhou os videntes acho que não valeu acho que não valeu também não facilita mais não pequeno irmão pequeno irmão do inglês o que seu nome? o homem o homem o irmão acho que não foi não foi grau 26 grau 26 o homem se esse vai percival esse vai se esse vai se esse vai se esse vai que a amneses que que é? que a amneses que a amneses ai galera eu senti que tem um sotaque meio suéfo ultima rodada ultima rodada battle royale agora é nível hard battle royale a amneses a amneses a amneses ele vai ter respiração errada o chamado do chamado do cuco o chão o chão o chão o chão o ponto o ponto para empatar mesmo agora vai a gente vai decidir se vai ser empate ou ganhar o futuro de nós dois o futuro de nós dois profissional que ágil seus anos de luz do fogo seus anos de luz do fogo seus anos de luz do fogo o fogo muito igual o português o português português de portugal portugal no caso eles falam português eu acho que já ganhou mais uma vez sou orgulhenta de mim então esse foi o desafio do título invertido espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever no canal do rafael se inscrever no canal da jé os links vão estar todos aqui na descrição e vai continuar os vídeos lá no canal do rafa vai ter mais uns 500 mil vídeos lá e é isso gente a gente vai taguear alguém eu quero taguear a natalia cardoso porque ela já faz isso de natureza ela manda os áudios para mim no whatsapp vem tudo invertido parece que está invertido gente xuxa então é isso gente um beijo para vocês vocês saindo aqui e a gente se vê no próximo vídeo tchau